Enquanto a economia do país continua passando por um longo período de recessão, tem setor crescendo nesses últimos anos. Quer saber qual? O de franquias. Esse mercado cresceu 8,3% em 2015, atingindo um lucro de 139 bilhões e meio de reais. Em 2014, a alta tinha sido de 7,7%, segundo a Associação Brasileira de Franchising. Não é à toa que a Expo Franchising, aberta ao público até este sábado, no Rio de Janeiro, já é um sucesso. Rubens, diretor de negócios da feira, que já está em sua décima edição, afirma que os brasileiros têm se tornado cada vez mais empreendedores. A gente está vendo no Brasil, de um tempo para cá, um empreendedorismo natural. As pessoas começando a empreender, os jovens principalmente, saem da faculdade. Antigamente o sonho dos jovens era sair da faculdade e arrumar um emprego estável. Hoje muitos desses jovens querem sair da faculdade e querem ter suas empresas, startups. Então acho que o Brasil vem caminhando para se tornar um país de empreendedores. Segundo a Associação, o franchising vem crescendo devido a sua abrangência e expansão em pequenas cidades. Hoje está presente em 40% dos municípios brasileiros. E numa época de alta no desemprego, tem muita gente aproveitando a rescisão para desbravar este mercado. Hoje o investidor quer algo mais seguro, arriscar não está fácil. É um ex-executivo, um ex-médico, um ex-dentista, um ex-advogado que não tem certa experiência, que até a sua independência financeira já realizou o seu sonho profissional naquela formação que ele teve acadêmica e com isso ele aposta sim no franchising. As áreas também são as mais diversificadas. Só que na feira a gente encontra já alimentação, passando por joias, produtos de beleza, limpeza, curso de idiomas e muito mais. O balanço aponta que o setor atingiu a marca de 1.189.000 empregos diretos no país. E isso não se limita apenas ao Brasil não. Tem muita empresa brasileira que já está fazendo fama internacional. Hoje a gente está com 30 operações na Europa, Portugal e Espanha. Iniciou-se primeiro com brasileiros, querendo levar a marca. E nesse momento a gente tem mais ter franqueado também na Espanha. Isso se deu também nos Estados Unidos e na Colômbia. Então a gente está crescendo todo pique. Para quem sonha em um dia ter sua própria franquia, é bom ficar atento a essas dicas importantíssimas. Olha, vir na feira é o primeiro passo importante. Primeiro que você vai ter contato com muitas marcas. Então você, no mesmo lugar, vai poder escolher qual é a marca que mais você gosta. Você vai poder falar diretamente com o franqueador, que é um ponto importante. Você entender a marca, entender qual o retorno que ela traz, qual o investimento que você precisa ter. Então é um contato direto com o franqueador.